Oi pessoal, olha aí, a estrutura primária de uma proteína é determinada, veja, vamos antes de qualquer coisa lembrar que a estrutura primária da proteína, tá certo pessoal, ela vai ser uma conformação natural e ela tá relacionada, olha que legal, ela tá relacionada com a função da proteína. Oxi, é mesmo, é claro, porque ela vai ter uma sequência, né, então ela é relacionada com a função biológica, a sequência de que, Guga? Dos aminoácidos, e se eu mudar a sequência, muda tudo, na verdade, as proteínas, pessoal, são moléculas grandes, então são macromoléculas formadas por vários aminoácidos juntos, geralmente, né, muitos, muitos, mais de 60. Os aminoácidos, eles são unidos por uma ligação chamada ligação peptídica. Tu lembra que é um aminoácido? Aqui, ó, amina é esse grupo aqui, ó, NH2, não é isso? Guga, o que é esse R? É se tiver mais carbono. Então, e aqui é um ácido, entende? É um aminoácido. Ah, Guga, entendi, entendi. Então, vamos lá. Então, pessoal, esses aminoácidos são unidos por uma ligação peptídica, que é essa ligação aqui, ó, pessoal, onde eu vou ter o outro aminoácido, aqui, olha que bonitinho, fazendo essa ligação. Então, olha ele, deixa eu tirar aqui, pra gente fazer bonitinho o nosso aminoácido, tá? Vê, tá vendo ele aqui? Aí, olha, pessoal, a ligação peptídica, ela vai ocorrer aqui, ó. Hum... E aí, o que é que vai ter formado? Olha, uma ligação peptídica, ou também chamada de quê? Ligação amídica, onde você vai ter como importante esse grupo aqui, que é o grupo amida, né, da ligação peptídica. Então, as proteínas têm quatro níveis, tá? São quatro níveis de estrutura. Então, quando você falar a estrutura primária, secundária, né, que são estruturas espaciais da proteína secundária, depois tem a estrutura terciária e, obviamente, a quaternária. Aí, ele tá ali perguntando a estrutura primária. Então, a estrutura primária é a sequência de aminoácidos na cadeia do peptídeo. Então, pessoal, a sequência linear desses aminoácidos, a linhazinha desses aminoácidos, a sequência deles, quais são os aminoácidos que estão ali, é que dá a estrutura primária. Lembre, tá? A substituição de um aminoácido por outro pode causar doenças sérias, problemas seríssimos, tá? Tem que estar todo mundo na sua filinha organizado pela natureza. Legal? Bonitinho. Letra C. Beijinho pra todos.